Agora o Shop TV quer tratar somente com os papais e as mamães corujas que assistem o nosso programa. Ah, é você que foi convidado para o chá de bebê também. Olha, o lugar ideal para você é aqui na casa da criança, a primeira, primeira loja de bebês recém-nascidos aqui de Giparaná. Agora está atendendo em novo endereço no mesmo local, na Avenida Brasil, entre T4 e T5, só que aos fundos da loja. A loja está linda, gente, e cheia de novidades. A gente já começa mostrando para você essa arara, roupinha só para menino, macacão, blusinha, shotinho, conjunto, 50% de desconto. E para as meninas, 40% de desconto nos vestidinhos, jardineira, muita novidade por aqui. Agora a novidade mesmo é o kit berço padrão americano que só tem aqui na casa da criança, um mais lindo que o outro, com nove peças, apenas R$ 230,00 à vista. Berço na promoção tem por aí? Tem berço na promoção, material de MDF que dura muito. E esse berço, ele vira mini cama, gente, olha que sensacional. Essa promoção você nunca viu igual. Quer saber o preço? Você vai ter que vir até aqui na casa da criança. Conferir isso que a gente está te anunciando, é inacreditável. Você não vai contrair isso em nenhum outro lugar da cidade. Sapatos de novos modelos também chegaram para menino, para menina. Um mais lindo e charmoso que o outro é na casa da criança. Agora, final de ano chegando, né? Todo mundo tem que viajar, ó, segurança para o seu filhão, tá bom? Cadeiras para carro, bebê conforto e também assento de elevação. Aqui na casa da criança você vai encontrar essas e outras novidades. Chiqueirinho também, tudo para o seu bebê. Na casa da criança você encontra. Mamãe, é aqui na Avenida Brasil, entre T4 e T5, aos fundos da antiga loja. Primeira loja de bebê de Giparaná, com grandes novidades e enormes descontos. Então, vamos lá.